do Sporting Bastia. Então, até já. Para completar o elenco do mês, há ainda um desafio por semana do Brasileirão. Mas antes do início dos campeonatos, futebol é o que não falta. Acompanhamos a preparação das nossas equipas de primeira linha no programa diário Liga 2004 e em jogos particulares. A nível internacional, vamos transmitir o torneio de Amsterdão com Ajax, Liverpool, Inter e Galatasaray. O troféu Moretti com Juventus, Inter e Sampdoria. E a Team Cup com Inter, Juventus e Milan. A não perder ainda os jogos de preparação do Manchester United frente à Juventus e ao Barcelona, bem como o encontro entre as seleções da Alemanha e da Itália. Assista também à discussão dos primeiros troféus da época 2003-2004. Em Inglaterra, a Taça da Comunidade que opõe Manchester United e Arsenal. Em Itália, a supertaça que se decide no emocionante duelo entre Juventus e Milan. Agosto, na Sport TV. A paixão do futebol. Simpologia. Simpologia. Tecnologia. Espírito. Espontâneo. Segura. Você fala migra? Nisa. Aprende as expectativas. É tempo de maré baixa. Verão TNM. Nunca os preços cheiram tanto. Pois muito bem. Em relação ao fellow on da campanha e tendo em conta a análise de Ben Schmirch, sugerimos 3 Speed Stooser e 2 de revelação com outro Pack Shit. Evitamos o Zooping por parte do Tiergat, repartindo o Budget em ações de Chris Modia e Soft Spinsuring por forma a maximizar o GRPOR. Para um anunciante, erro graço é não anunciar na TV Cabo. Se quer falar só para o seu target, com menos saturação, anuncie nos canais temáticos da TV Cabo. O meio certo para os seus fins. Em Bilu de Line, além do Paint of Soil, propomos também ações de Diruc de Marktong. O dinheiro não cresce nas árvores. Por isso, na hora de investir as suas poupanças, escolha o banco em que mais portugueses depositam a sua confiança. Soluções de poupança e investimento da Caixa Geral de Depósitos. O bem-fica continua a colecionar contratações falhadas. O camaroneus Timoteo Atobai é a última vítima do rigor orçamental da SAD encarnada. Eu explico a todos os meus colaboradores. Quando eu vi o nome do jogador em prensa, eu disse que já não se ficha. É assim, vocês fazem o seu trabalho muito bem, mas quem faz para Benfica o faz muito mal. Quem dá nomes, quem vai sair um nome, não se dá conta daño do que está fazendo a Benfica. Porque, como vocês viram, não podemos fichar nem um só jogador. Volvo a repetir, não há dinheiro para fichar os jogadores. Então, este jogador estava praticamente feito até que saiu em prensa. E sendo assim, o Benfica já deu por encerrado o dossiê Atobai devido à intransigência dos dirigentes do clube suíço, que pediram uma quantia muito elevada pelo passo do Internacional Camarones. facto que esbarra no rigor orçamental que a SAD encarnada faz questão de manter e que terá inviabilizado as negociações com o Júnior, Ricardo e outros jogadores. O regresso do Benfica às competições europeias adivinha-se bastante complicado. Os encarnados vão defrontar na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões Alásio de Roma. Difícil para os dois lados, é assim que José António Camacho prevê o embate com o clube italiano. Eu acho que vai ser uma eliminatória difícil para os dois, porque o Lazio é um dos melhores equipos de Roma dos últimos seis, sete anos, e, portanto, é um equipe difícil. como equipe italiano e equipe que está de cima há muito tempo. O que você acha que o Benfica tem condições para eliminar o Benfica? Claro, por que não? Porque não vamos ter, para eliminar a quem seja. Por isso tem que jogar, tem que respeitar o contrário, porque acho que o Lazio também pensava mesmo, que eles têm condições para eliminar o Benfica, por isso é uma eliminatória muito igualada. É um desejo muito forte, por isso que nós estamos trabalhando a 100%, sempre no topo, e sabemos que é uma conquista muito importante para nós, jogadores, para o clube principalmente, para os adeptos também. Então, é uma obsessão que nós temos e vamos trabalhar e vamos jogar tudo o que nós sabemos nesses dois jogos. O Porto conseguiu vencer a Lazio e conseguiu de forma demonstrativa daquilo que é a capacidade do Porto. Nós temos a nossa capacidade e acho que também temos condições de poder batê-los. Só espero que a sorte possa estar também do nosso lado. nestes jogos, entre duas equipas grandes, quem tiver mais sorte, às vezes, é quem consegue ganhar. A sorte de se aditar um regresso complicado às competições europeias. O primeiro jogo será realizado no Estádio Olímpico de Roma, a 12 de agosto. A partida da segunda mão está agendada para 26 de agosto, no Estádio do Bessa. Tiago voltou esta manhã a ficar de fora em mais um terreno do Plantense, encarnado. O médio não vai assim seguir viagem com a equipa para o Algarve, onde amanhã o Benfica vai defrontar o Belenenses em jogo, a contar para o torneio de Guadiana. Este será o terceiro jogo de pré-temporada do Plantense, orientado por José António Camacho. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É tempo de maré baixa Verão tem a minha Nunca aos presos cheiram tanto João, tu ganhas mais do que eu, não ganhas? Não, ganho o mesmo Se ganhamos o mesmo e temos mais ou menos os mesmos gastos Como é que o ordenado chega até o fim do mês? A diferença é que a mim depositam o dinheiro numa conta ordenada do EPI Repara, recebe juros Não pagas despesas de manutenção nem a primeira anuidade do cartão de crédito Tens melhores condições no crédito pessoal E se precisares, sabes, sempre tens mais um ordenado disponível E isso faz toda a diferença Com o ordenado do EPI faz a diferença Pois muito bem, em relação ao fellow on da campanha E tendo em conta a análise de Ben Schmirch Sugerimos 3 speed stuser e 2 de revelação com outro pack sheet Evitamos o zooping por parte do TIRGAT Repartindo o budget em ações de crissomódia e softspinsoring Por forma a maximizar o GRPOR Para um anunciante, erro crasso é não anunciar na TVCAB Se quer falar só para o seu target com menos saturação Anuncie nos canais temáticos da TVCAB O meio certo para os seus fins Em Biluda Line, além do Paint of Soil Propomos também ações de Diruc de Marketing E aí Abertura Abertura O Benfica vai enfrentar a Lazio de Roma na terceira pré-liminatória da Liga dos Campeões para Camacho, é um jogo difícil para as duas equipas. Eu acho que vai ser uma eliminatória difícil para os dois, porque a Lazio é um dos melhores equipos de Roma nos últimos seis, sete anos, e, por tanto, é um equipe difícil, como equipe italiano e equipe que está alto há muito tempo. E assim, que significa que você pode ser eliminado a Liga dos Campeões? Claro, porque não, não vamos ter, para eliminar a quem seja. Por isso, tem que jogar, tem que respeitar ao contrário, porque acho que a Lazio também pensava mesmo que eles.